Esse projeto da Biblioteca Falada, da Unesp, como muitos outros projetos que não são Unesp, mas outras faculdades também públicas desenvolvem, eles realmente acabam retratando aquilo que a Constituição Federal acaba preconizando a todos. Uma vez que a Constituição Federal coloca como fundamentos da nossa República a cidadania e a dignidade da pessoa humana, a gente verifica que esse tipo de projeto que viabiliza o acesso ao mundo das informações, um acesso até mesmo de conteúdo educacional e que vai viabilizar a efetiva inclusão da pessoa com deficiência visual na comunidade onde ela vive, isso vem frontalmente de encontro com aquilo que a Constituição preconiza, esses conceitos de dignidade da pessoa humana e cidadania. E também não fica também dissonante dos objetivos que a nossa República também possui, que é a eliminação de qualquer tipo de preconceito, enfim, seja com quem quer que seja. Então, construir uma sociedade livre, justa, solidária, são também objetivos da nossa República. E não consigo ver como uma situação diferente esse projeto que a Unesp vem desenvolvendo, que nada mais é do que concretizar esse recado que a Constituição nos dá de realmente investir e trabalhar para uma sociedade solidária, que é isso que os alunos da Unesp, os profissionais, estão fazendo por intermédio desse projeto da Biblioteca Falada. De acordo com dados do IBGE, no Brasil existem 6 milhões e meio de pessoas com algum tipo de deficiência visual. Qual que é a situação dessas pessoas hoje no país? Olha, veja bem, não é de hoje que as medições do IBGE vêm demonstrando que, no tocante às espécies de deficiência, aquelas mais verificadas são as relacionadas à deficiência visual. Se você fizer uma investigação nos últimos números, não só do último censo, mas dos últimos do IBGE, você vai verificar que efetivamente a maior incidência é realmente de pessoas com deficiência visual. E isso demonstra o tamanho do desafio que nós, enquanto sociedade e poder público, temos para que essas pessoas possam, de fato, se sentirem incluídas. A gente está tratando aqui de um projeto onde você converte em voz aqueles dados que são escritos em livros, materiais escritos, enfim. E a gente sabe o quão pequeno, o quão reduzido é ainda o acervo de materiais, por exemplo, que são confeccionados em braile. Nós sabemos que se você verificar um livro, um periódico, que mesmo que contenha poucas páginas, você vai ver o volume que vai ficar esse livro depois que ele for impresso no sistema braile. Então é importantíssimo, ainda mais com a de venda da tecnologia, que outros meios alternativos sejam disponíveis à pessoa com deficiência visual para que ela tenha acesso a esses conteúdos. Está aí presente também uma outra técnica que a gente precisa ainda crescer muito, que é a questão da audiodescrição. Recentemente eu tive na abertura da Copa do Mundo e vi que realmente o serviço estava disponível, pelo menos ali no ambiente do estádio, no tocante à questão da audiodescrição. Mas é algo que precisa estar disponível em formato muito mais ampliativo. Não basta que a pessoa só tenha acesso a esse tipo de recurso em grandes eventos. É necessário que esse recurso esteja disponível para que aquela pessoa possa efetivamente se sentir participada daquilo que ela está tomando conhecimento. Enfim, caso contrário, a gente verifica que a gente vai ter muito trabalho pela frente. E além da educação e da cultura, em que outras esferas deve ocorrer a inclusão da pessoa com deficiência? Olha, veja bem, a gente tem uma série de áreas hoje no nosso cotidiano, onde a pessoa precisa estar efetivamente incluída. E aí você disse algumas, como no âmbito da educação, na questão da própria acessibilidade arquitetônica, de maneira que são alguns setores chaves onde a pessoa precisa efetivamente poder ter voz e participar da construção dessa sociedade. E com a pessoa com deficiência não é diferente. Ela precisa efetivamente poder participar de todos os pontos e todas as áreas que a sociedade nos exige uma participação plena hoje. Você deu o exemplo da educação, deu o exemplo também da questão da acessibilidade. Nós temos também a necessidade da pessoa com deficiência participar também de todo o sistema de saúde, hoje também disponível no país e preconizado pela nossa legislação. Nós estamos também agora próximos do período eleitoral e também a pessoa com deficiência, ela precisa também ter salvaguardado esse teu direito de também exercitar a cidadania por intermédio do voto. Então ela precisa ter acesso a sessões eleitorais que sejam efetivamente e arquitetonicamente acessíveis, por intermédio também dos dispositivos de votação, porque é só com a união desse conjunto de direitos que você vai poder falar efetivamente que uma pessoa com deficiência se encontra incluída na sociedade que ela vive. Eduardo, de uma forma geral, o que ainda precisa ser feito no Brasil para melhorar as condições da pessoa com deficiência? Olha, eu entendo que, como eu disse inicialmente, não vai bastar uma ou outra ação isolada para que essa questão seja tratada da forma como merece. Eu acredito que a situação e o dia a dia da pessoa com deficiência vai mudar a partir do momento que essas ações elas passem a ser concatenadas. Elas tenham começo, meio e fim e que elas sejam interligadas, independente do nível do ente público que está cuidando da questão ou até mesmo de questões politico-partidárias. É necessário que a gente tenha um conjunto de ações integradas, sistematizadas, para que essas pessoas com deficiência possam, de fato, gozar dos seus direitos. Um outro aspecto importante, e aí compete a nós enquanto sociedade, isso já teve uma melhora muito grande, mas a gente nunca pode descuidar da questão, muitas vezes, da exclusão atitudinal. Nós, enquanto cidadãos, a gente em momento algum pode praticar qualquer tipo de exclusão que seja identificada por intermédio da nossa conduta, da nossa atitude. Então, isso compete a nós, enquanto sociedade, sempre ficar atento para que esse tipo de prática não aconteça, mesmo que involuntariamente, porque a partir do momento que isso venha a acontecer, a gente vai estar efetivamente se distanciando daquele projeto de inclusão que a gente tanto deseja enquanto sociedade. O que é 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 o que O que é isso?